Gente, tudo bem? Eu sou Cláudio Dantas para mais um Momento Antagonista e eu trago para vocês hoje uma bomba. Renato Duque está concluindo o seu acordo de colaboração premiada. Esse acordo deverá ser assinado já na semana que vem com a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. E o que sabemos é que Duque entregou um volume imenso de informações aos procuradores. Duque entregou detalhes inéditos da participação de Lula no esquema de corrupção da Petrobras, o Petrolão. Renato Duque conta que Lula não era um comandante distante, alguém que apenas dá diretrizes para serem cumpridas. Lula, como um bom operário, gostava de acompanhar o chão da fábrica. Ele gostava de, no final do dia, checar ali na caixa registradora do PT se a propina estava entrando. E inclusive narra um episódio em que João Vacari reclama com Lula que os repasses haviam diminuído. E Lula convoca Renato Duque ao Instituto Lula para uma reunião. Quem paga essa passagem ao PT, o Duque entrega a documentação que detalha esses pagamentos. E ele conta que chegando lá no Instituto, o próprio Lula cobrou os repasses, perguntou o que estava acontecendo. Como o dono de uma empresa cobra aí do seu executivo que, olha, seu desempenho está caindo, o que está acontecendo, vamos melhorar isso aí. Então, senão você vai ser substituído. Então, Duque narra esse episódio, é um episódio de referência, ele é simbólico, porque mostra a real participação do Lula no dia a dia do esquema de corrupção, desse grande, maior esquema de corrupção da história. E Duque também envolve Dilma Rousseff, envolve Graça Foster. Ele conta que Graça, inclusive, pediu propina, pediu um milhão de reais de propina. Ele conta que Dilma também cobrou de Renato Duque que permanecesse à frente da diretoria de serviços da Petrobras para continuar arrecadando para o partido, para a sua campanha política. Há detalhes, há e-mails, há muita coisa, gente. Olha, a delação de Duque, ela servirá como uma padical no enterro de Lula. Lula será preso, sim, será julgado, será condenado e será preso. Não só pela delação, pelos elementos entregues na delação da Odebrecht, mas também pelos elementos entregues por Renato Duque. É isso, nós voltamos na segunda-feira. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos. Eu sou Cláudio Dantas, no Momento Antagonista, e eu volto já na semana que vem. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Um bom final de semana. Um bom final de semana.